O projeto do orçamento de Londrina para 2017, que estava tramitando na Câmara de Vereadores, foi devolvido ao Executivo. As comissões de Finanças e também a de Justiça questionaram vários pontos e levantam o risco de um desequilíbrio das finanças do município de Londrina no ano de 2017. Vamos ver a reportagem. O projeto do orçamento 2017 não foi muito bem recebido na Câmara. São quase R$ 1,8 bilhão, um acréscimo de 2,73% em relação ao atual. Um orçamento tão enxuto que causou desconfiança nas comissões. A primeira delas a emitir novamente parecer contrário foi a de Finanças, que decidiu ainda pelo reenvio do projeto ao Executivo. Entre os questionamentos está a falta de previsão de aporte para a Capismel. Se não tiver o aporte e não fazer uma reforma administrativa no município, que não foi feito nessa administração, achar uma saída urgente e os aportes para a Capismel, com certeza os aposentados e pensionistas não vão ter dinheiro para pagá-los a partir do ano que vem. Tem os dois fundos, o fundo previdenciário, que é altamente superavitário, lá na Capismel, de mais de R$ 200 milhões, e tem o fundo financeiro, que esse é deficitário. Sustentam dois grupos de aposentados diferentes. Então, o que vai precisar fazer, como no orçamento não tem recurso suficiente para tocar isso, o que vai precisar fazer é uma junção desses fundos, através de um projeto de lei. Posteriormente, fazer algumas medidas complementares, como financiamento do déficit que vai ficar, a Prefeitura vai ter que assumir esse financiamento, para não prejudicar aqueles que estão no fundo superavitário. A comissão questiona também as verbas destinadas ao passe livre. O prefeito vai gastar quase R$ 26, R$ 28 milhões no ano de 2016 do passe livre, que o projeto foi a autoria do prefeito que deve. Aí ele manda um orçamento só tendo R$ 14 milhões para o ano que vem. E os outros R$ 10? Na verdade, ele superou aquela previsão que nós colocamos no orçamento. O que nós estamos fazendo para o ano que vem é tentar ver se a gente cria, cria, não cria receita, que ainda a gente possa mandar algum projeto de lei para a Câmara, criando receita para poder sustentar essa diferença. Outras comissões, como a de Justiça, também acompanharam a decisão da Comissão de Finanças. Tudo isso pode ocasionar também um desequilíbrio das finanças do município e aí você entra em desacordo também com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000. O projeto devolvido ao Executivo tem prazo de 30 dias para ser reencaminhado. O município já adiantou que pretende fazer algumas alterações e a pressa dos dois lados. O orçamento de 2017 deve ser obrigatoriamente votado e aprovado até 31 de dezembro. Todas essas questões têm que ser constantes no corpo da lei. Então é isso que a Câmara pede, para que todas as previsões de déficit, todos os gastos sejam colocados no corpo da lei e as despesas para isso sejam apontadas pelo Poder Executivo. Porque senão nós corremos o risco também das obras pararem. Porque nós temos aí a contratação do serviço para o Arco Leste, onde você precisa de verba para desapropriação de alguns terrenos. Caso contrário, se o município demonstra que ele não é proprietário daqueles terrenos, o recurso não vem para o município. Então nós precisamos desapropriar. Caso nessa lei orçamentária não esteja reservado o valor total para desapropriações, nós corremos o risco de fazer desapropriações parciais e não concluirmos essa obra, por exemplo, no ano seguinte. Eu repito que a crise, ela agrava, ela cria mais dificuldades. Nós vivenciamos esse ano essa crise que dá bem uma amostra do que serão as dificuldades. Ora, é gestão de orçamento. Não tem jeito, tem que aumentar as receitas, tem que buscar a receita fora, provavelmente. É desafio? É desafio, sim. Mas é isso que é. Entendeu por que o Kiref não quis ser candidato novamente? Né? Eu acho que eu entendi. Ô, Marcelo Bellinati, prefeito de Londrina, toma que o filho é teu. Abraçou a viúva, meu irmão, vai ter que casar.